A CIDADE NO BRASIL Os cometas possuem os elementos químicos necessários para a vida e provavelmente semearam nosso planeta com eles. Mas fungos e esporos de bactérias são resistentes o bastante para fazerem a viagem sem ajuda. Os esporos gerados na Terra podem sobreviver aos arribores do espaço. Eles podem ficar em animação suspensa por milhares de anos e são pequenos o suficiente para escaparem dos efeitos da gravidade da Terra. Talvez os esporos da Terra viajem para outros planetas e a vida de outros planetas cheguem até nós. Quem sabe os extraterrestres não estão debaixo dos nossos narizes todo esse tempo? Olhamos para o céu para achar provas de outra vida, mas a vida do nosso planeta ainda é cheia de surpresas. O vento não apenas esculpe os círculos de milho que atribuímos aos extraterrestres. Ele é responsável por um dos eventos mais estranhos da natureza. O furacão sobre a água torna-se uma tromba d'água. Ele tem uma força fenomenal para erguer coisas. A sucção em espiral pode esvaziar todo o conteúdo de um lago. Mas o que sobe tem de descer em algum lugar. Histórias de peixes caindo do céu são relatadas há séculos. Mais de 600 relatos apenas neste século. Às vezes eles caem congelados, sugerindo um feitiço numa nuvem de tempestade. Outros sobrevivem à viagem. Além de peixes, salamandras, enguias e rãs já caíram do céu. A natureza é rica em eventos estranhos que parecem paranormais para nós. À medida que aumentamos nossa compreensão, ela nos prepara para esperar o inesperado. A morte pode ser considerado. Vamos lá. Vamos lá.